O que você acha disso? Ainda não, mas a Gossil está no caminho. Eu acho que foi essa empresa que eu estava pesquisando sobre empresas que quebraram. E eu acho que foi essa mesmo. Então vou até abrir aqui para você. Porque essa empresa, segundo a notícia aqui, está entrando com recuperação judicial. E é uma empresa grande. Eu nem ia abrir a tela do computador, mas eu vou abrir aqui hoje para você. Para a gente ver essa matéria aqui. Deixa eu ver. Está aqui. Opa, fui mexendo uma coisa, mexi outra. Aqui para ficar certinho para a gente poder ver. Cara, exatamente essa. Eu nem abri, cara, mas deixa eu ver quem comentou aí para nós. Quem comentou aqui? Espera aí que eu saí da página aqui. Tá. Quem comentou aqui para a gente foi o Nub. O Nub, pessoal, está tranquilo aí? A live está ao vivo, está certinho, está, né? Eu ia pegar o nome do guerreiro aqui, mas ele usou um apelido. O Nub. Ele disse aqui, ainda não, mas a Gossil está no caminho. Então vamos ler aqui a matéria aqui que fala dessa grande empresa, cara. É uma empresa grande desse mercado aí de segurança privada. Aqui eu estou no site aqui, eu acho que é do sindicato, né? Está a CUT. É, da CUT. Caso Gossil, recuperação judicial de empresa de vigilância não é coisa séria. Isso aqui é a matéria deles, tá? A opinião deles. 27 de outubro de 2023. Não tem muito tempo. O ano passado, outubro, né? Artigo. Algumas vozes assumiram a tarefa de defender o argumento da Gossil em relação ao seu pedido de recuperação judicial. Então, que caralho? Aqui ele vai falar sobre essa grande empresa aqui, ó. Que está pedindo falência, né? São mais de 20 mil empregados. Mais de 20 mil empregados. Outro fato que chama a atenção é a lista de credores declarada pela empresa. São mais de 250 folhas. Cada folha com mais de 50 credores. Então, cada folha de chameques ali tem 50 credores com valores que variam de 24 mil reais a 15 milhões ou mais. Cara, muito triste isso porque é uma empresa grande. Já escuto falar dessa empresa aqui há muitos anos. Da época eu fazia escolta e ia lá em São Paulo. É uma empresa grande, cara. Nunca teve nada, né? Nunca ouvi falar nada de mal dessa empresa aqui. Acredito que tem ela em vários locais do Brasil. E entrou com recuperação judicial, né? Segundo aqui a informação do site, né? Então, cara, não pense que você está na empresa grande, que você está livre de que isso aconteça, cara. Pode acontecer. Então, se você vê que a empresa está dando sinais, já prepara um bom currículo e sai afora. Pessoal, como é que está a conexão aí? Está tudo bem? Está tudo certo? Porque eu não consigo acompanhar aqui em tempo real. Então, eu preciso da sua ajuda comentando aí no comentário se está tudo certo aí com a nossa transmissão. Beleza? Agora vamos para as perguntas aqui, né? Feitas a sua participação. Vamos ver a enquete? Como que está a enquete aqui? Você já trabalhou em uma empresa que quebrou e não pagou aos vigilantes? Sim, 29%, não 71%, graças a Deus, que a grande maioria não passou por essa experiência horrível. Mas, francamente, 29% é um número muito grande, né? Tivemos 127 votos. 29% é um número muito grande de pessoas que passaram por esse tipo de experiência. Pessoal, estou preocupado aqui que eu, sinceramente, não sei se a live deu uma travada, que eu mudei de página e ela está aqui meio que parada para mim. Então, eu vou abrir aqui o YouTube para ver se está funcionando legal aqui para todo mundo. Aparentemente, está funcionando tudo certo. Deixa eu ver se chega nessa parte que eu falo, que eu vou olhar. Comentei no chat aí, está tudo certinho para vocês aí? Está recebendo tudo certinho? Então, está. Já cheguei na parte que eu falei. Só para mim aqui que está meio em loop, mas eu já vi aqui que está funcionando certinho. Vamos para as perguntas? Família Amaral. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem uma máxima aqui, tem mais aqui. Vamos lá. Jonathan Gomes. Jonathan Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço. Show de bola, meu nobre. Lucas, comecei a assistir seus vídeos. Parabéns pelo trabalho. Show de bola. Nós estamos em todas as redes sociais. Pelo menos as mais importantes aí. Não dá para estar em todas as redes sociais. Mas estamos aí, nós temos vários quadros, digamos assim, diferentes, né? Lá na outra rede social, lá. Eu respondo as perguntas, as caixinhas de perguntas. Trago vídeos importantes na área para ajudar o profissional. Mas a missão é a mesma. Ajudar o profissional no desempenho das suas funções. Beleza? Então, para quem não me conhece, está conhecendo agora. Eu sou instrutor de segurança privada. Sou formado em gestão de segurança privada. Sou pós-graduado em gestão de segurança pública e privada. Já trabalho com segurança privada já há 21 anos. Em de ver severo, boa noite. Sou de Joaçaba, Santa Catarina. Fugindo do assunto, de hoje, vi uma matéria hoje que vai ter uma lei, ou já tem, não sei, que nós trabalhadores na área de segurança vão ter que usar câmeras no uniforme. Olha, eu fiz uma live sobre isso, tá? De um projeto de lei, um pedido para alterar a Lei 7.102. que uma deputada do PSOL fez, que exige que o vigilante usa câmeras no seu uniforme. Essa lei, cara, a lei em si não incomoda os vigilantes, porque a gente já está acostumado a trabalhar com câmeras. Todo lugar que o vigilante vai trabalhar tem uma câmeras vigiando ele. O problema, a preocupação é que na lei que ela coloca lá, no pedido dela de lei, ela coloca que a empresa vai ter que guardar essas imagens durante três anos. Desnecessário esse tempo todo. Três anos guardando uma imagem. Então, vai gerar um custo muito alto, nem pelo equipamento, que já é alto, mas de armazenar essas imagens. Então, foi um assunto que a gente debateu aqui durante uma hora, numa live que eu fiz. Entra lá que é importante. Cara, o vigilante precisa saber daquilo que está sendo votado em favor ou contra a sua categoria. Se uma lei dessa passa, ela extingue o serviço de segurança privada. Eu não estou falando isso da boca para fora, porque fica inviável o serviço de segurança privada. O cliente não vai ter condições de pagar, que já é caro. O vigilante já é caríssimo. Já caiu muito os contratos de trabalho. Então, ninguém vai ter condições. Quem é que vai conseguir manter? Cara, um super HD desse aí, um super servidor desse aí, imagem pesa demais. Então, para você manter essas imagens durante três anos, fica inviável, fica muito caro. E isso é repassado para o cliente. Então, acaba. Então, o vigilante tem que saber, cara. Então, tira um tempinho, pessoal. Assista essa live lá, que eu peguei ponto a ponto. Eu refutei os pontos dessa lei lá. Mostrei que essa lei não pode ser aprovada. Isso aí você pode cobrar do deputado que você votou. Então, é importante nós sabermos. Então, depois você tira um tempinho, tá? Endver, Severo. E você que ainda não assistiu, assista essa live que eu fiz. Mas, que é importante você saber o que está sendo votado na sua área, que pode acabar com o seu emprego. Família Amaral. A nossa categoria precisa de um representante no poder legislativo para lutar por melhorias. Como melhorias no salário, etique de alimentação e porte de arma fora do trabalho. É isso aí. Nós tivemos a oportunidade agora, em 2022. Não elegemos ninguém. Quem sabe a gente aprende agora com os nossos erros. Em 2024, a gente possa... 2024? 2026, né? É isso aí. Depois de quatro anos, a gente vai poder... 2026. A gente vai poder eleger um representante, né? Até 2023, 23, 26. Muita coisa pode acontecer. Chico Oliveira. Boa noite, Edilão. Me chamo Roberto. Chico Oliveira, se chama Roberto. E moro em Recife, Pernambuco. Gostaria de fazer o curso de segurança armada nas escolas. Manda o link do curso, por favor. Então, Nobre, segurança armada você faz presencialmente em uma escola próxima de você. Se você quiser fazer curso de especialização específica, curso de supervisor, gerenciamento de crise, segurança escolar, segurança com drone. Curso de especialização você faz no nosso site. O link está na descrição aqui com todos os cursos, tá bom? Então, entra na descrição. Entra lá. Você já pode fazer. Mesmo que você não tenha um curso de vigilante, você pode fazer os nossos cursos, que são cursos livres. Beleza? Família Amaral. Pois é. Pois é um absurdo o vigilante ter porte em trabalho para guardar as vidas dos outros e fora não poder guardar a sua vida e de sua família. Concordo com você em tudo, meu amigo. É um absurdo você poder fazer a segurança. Imagina a segurança pessoal privada, né? Que ele faz a segurança do VIP, da família do VIP, leva o filho do VIP na escola, depois acaba o serviço e ele tem que deixar a arma e vai sem a arma. Não pode proteger nem a ele, nem a família dele. É um absurdo. Esse é o Brasil. O país bom. Coisas que não fazem sentido a gente ver aqui no Brasil. Família Amaral. Gostaria de saber se você sabe se tem alguém que está lutando por nós e se poderia me passar o contato dele. Guerreiro, não tem... Cara, tem o Giovanni. Giovanni, vigilante, canal Vigilante. Ele é o presidente do CONACEP, que é a Associação Nacional dos Vigilantes. Ele tem um projeto que visa isso aí, a união dos vigilantes aí, dos vigilantes mesmo, correr atrás por eles. Porque hoje nós não temos um deputado, não elegemos ninguém. Não tem ninguém. Que está por nós lá no Legislativo. Hoje, cara, o que tem que correr atrás por você é você mesmo. Se informando, estando por dentro da sua categoria, assistindo esses conteúdos que a gente faz aqui de segurança privada. A gente vê o desinteresse da categoria, né? Nós temos um milhão de vigilantes aí, mais de 500 mil trabalhando. E olha a nossa live aqui, 55 pessoas. Então as pessoas não estão muito preocupadas com as coisas. Não estão muito preocupadas em... Vocês estão aqui, cara. Vocês estão de parabéns. Vocês estão tirando tempo para aprender mais sobre a sua área. O que está acontecendo? O que está sendo votado? Não, isso não pode ser aprovado. Então você vai lá e entra o contato do seu deputado. Mas não, a grande maioria está muito tranquila, cara. Está muito tranquila na Netflix, Nas redes sociais, Mandando memezinhos nos grupos de WhatsApp. Eu mandei em vários grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que você também mandou, compartilhou em vários grupos de WhatsApp. O pessoal olha e fala, Deixa eu ver memezinhos aqui de sacanagem. Deixa eu ver... Mandar figurinha aqui nos grupos. E poucos têm interesse. Então, cara, fica difícil das coisas melhorarem para a nossa categoria. Quem sabe, quando aumentar o interesse, A gente vai ter mais coisas para nós. Vamos estar mais unidos. Vamos poder correr atrás de mais coisas. Mas hoje, a questão de representante é mais os vigilantes mesmo. Então, o Conacep, acho que é o mais próprio daquilo que você está querendo. Então, amanhã, eu vou ter uma live aqui com o Giovanni, Que é o presidente do Conacep, Que é a Associação Nacional dos Vigilantes. E ele vai poder tirar dúvidas sobre isso também. A gente vai falar sobre a lei. Olha só, para você ter uma ideia. Ele, junto com o advogado, acredito, lá do Conacep, E vários envolvidos ali, Fizeram um texto de lei e mandaram para o deputado Caveira. Ele achou interessante. Mandou para a discussão e já passou na primeira etapa. Então, cara, tem sim gente correndo atrás. Amanhã o Giovanni vai estar aqui. Nós vamos estar falando sobre isso, sobre essa lei, Que obriga a escola que tem crianças estudando, Tanto a particular quanto a pública, Ter vigilante armado. Não é ter só vigilante. Não é ter vigilante desarmado. É ter vigilante armado. Então, muito interessante. Ele vai estar aqui amanhã. Conto com a presença de vocês aqui amanhã. Para vocês tirarem, fazerem perguntas para ele, Tirarem suas dúvidas. Ele vai falar também sobre a associação. Então, é um momento legal para você saber quais são os projetos deles, O que eles têm, Como é que faz para você estar mais por dentro disso aí, E participar. Beleza? Então, amanhã não pode perder essa live aí, cara. Quarta-feira, Fechando nossa sequência de lives aqui ao vivo. Toda segunda, terça e quarta, 22 horas, Eu estou aqui com vocês, tá? É o meu compromisso. E eu vou estar aqui. Se começar a esvaziar, as pessoas não vierem, Não vou ficar perdendo tempo, Porque eu podia estar dormindo também, né, cara? E tem que descansar. Trabalho o dia todo, tá? Então, é uma empresa onde a gente tem os nossos alunos ali, A gente dá assistência para os alunos. Trabalho o dia todo. Também alimenta as redes sociais ali, Tirando as dúvidas. Cheio cansado. Mas, mesmo assim, Segunda, terça e quarta. E, nesses dias, eu tenho compromisso também na igreja. Então, eu saio da igreja, Venho para cá para fazer a live aqui. Então, gente, venha, participa, cara. Sacode lá os seus colégios. Fala, pessoal, está tendo live toda segunda, terça e quarta. Às 22 horas, vamos lá participar para a gente ficar por dentro. O que se passa na área de segurança privada? Só assim a nossa área vai melhorar, cara. Cara, é interesse de quem paga esse serviço aqui, Ter o cara desinformado. Porque assim vai ter um vigilante barato. Assim vai ter um serviço barato para eles. Então, é importante a gente saber, cara. Nós não podemos ser ignorantes. Nós temos que ser especialistas na área de segurança privada. Nós temos que ser especialistas. Temos que ser as pessoas mais entendidas. E como é que eu aprendo mais sobre a minha área? Está se envolvendo, cara. Está falando sobre segurança privada todo dia. Todo dia eu trago assunto aqui relevante para a área de segurança privada. Hoje mesmo você já aprendeu como ficar ligado aí quando a empresa estiver quebrando. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. Se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário, também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! E aí